Estou muito contente hoje porque iniciei mais uma turma no projeto do SEBRAE em parceria com a IBS Américas e Governo de Estado de São Paulo. São os cursos Descomplique Empreenda Fácil, módulos onde você capacita o jovem empreendedor. Então, já lecionei algumas turmas em Bragaça Paulista, em Jundiaí, pelas cidades dessa região de Campinas e proximidades, onde você fala sobre noções do empreendedorismo, do marketing, das finanças, das ideias de negócio e da formalização. Fico impressionado quando os alunos se inscrevem e é um curso gratuito. Entre no site do SEBRAE que você tem informações. Pois o cara que sonha em ter o seu comércio, aquele cara mais humilde que não teve oportunidade de estudar, quando ele está na sala de aula, os olhos brilham. E é essa a alegria de um professor. É ver o cara interessado, o cara com vontade, querendo aprender, questionando. Sensacional. São ótimas iniciativas como essas que podem mudar o Brasil. Até mais.